O negócio é sério, o negócio é quente, o negócio é literalmente bombástico, pessoal. É isso mesmo, vocês viram o que aconteceu entre Rússia e Coreia do Norte? Então, eles ratificaram um tratado, uma parceria estratégica de defesa mútua. Ou seja, esse tratado visa proteger a Rússia caso venha a sofrer alguma coisa, a Coreia do Norte venha ao encontro da Rússia e vice-versa. Então, por exemplo, se acontecer algum entreveiro entre Coreia do Sul e Coreia do Norte, isso significa que, segundo esse tratado, os russos podem chegar ali na área, chegar ali na parada com o pé na porta e ajudar ali os norte-coreanos. De fato, pessoal, de fato não. O presidente Zelensky, ele disse que a Coreia do Norte enviou 11 mil soldados à Rússia para combater ali os ucranianos. E, segundo o presidente Zelensky, alguns desses norte-coreanos já ficaram por ali mesmo, não mais retornarão. Eu até vi um vídeo esses dias de um suposto, né? É difícil confirmar essas coisas. Mas, nesse vídeo, um suposto soldado ucraniano estava segurando um suposto passaporte norte-coreano com o suposto norte-coreano ali no chão, já não estando mais entre nós. Vamos ver aqui o que aconteceu, o que eles sancionaram, na verdade, que o presidente russo acaba de sancionar esse tratado com a Coreia do Norte. Fica comigo até o final. São 10 minutinhos aqui de muita informação, tá bom? Deixe aqui o seu Ahavti, deixe o seu gostei. Ahavti significa gostei em hebraico, like. Isso me ajuda de graça, não dói a meio segundo. Você me ajuda de graça, de verdade, dando-se mínimo gesto. Me ajuda muito, mas agradeço demais a todos vocês, tá? Muito, muito, muito obrigado. Se inscreva no canal, tem bastante conteúdo interessante. São sempre três vídeos por dia com muito assunto aqui pra você. Às vezes quatro. Ontem, sábado, hoje é domingo. Ontem, sábado, foram quatro vídeos, tá? E também ative aí as notificações pra você receber todos os vídeos. EstudoHebraico.com, lá tem três e-books gratuitos pra você baixar no meu site. E também, se você quiser começar aí do zero o seu hebraico, primeiro link da descrição estão todas as informações, tudo que você precisa saber pra começar o seu hebraico aí do conforto da sua casa, tá? Pessoal, olha só. Esse tratado, ele foi assinado pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, e também pelo líder norte-coreano, o Kim Jong-un, certo? E aí, precisa ver aí, precisa passar ali pelas câmaras, né? A Câmara Baixa ali do Parlamento da Rússia, aquela coisa toda, mas acabou passando, né? Então, o presidente russo acaba de sancionar um tratado de parceria com a Coreia do Norte. Essa é uma parceria estratégica mútua de defesa. Então, existe uma cláusula específica, especial, de defesa mútua, certo? E já foi decretado ali pela Rússia. Esse acordo, esse acordo diz que cada lado ajude o outro em caso de um ataque que esse país possa sofrer. Ou seja, se a Rússia sofre alguma coisa, os norte-coreanos vão de encontro a eles. Se os norte-coreanos sofrem alguma coisa, os russos ali iriam de encontro a eles, tá? A Câmara Alta da Rússia ratificou o tratado essa semana, e existe também a Câmara Baixa, que já tinha endossado ali na semana passada, certo? A gente viu, né, recentemente, o presidente russo indo até a Coreia do Norte, e quem acompanha, quem viu as fotos que foram divulgadas, os vídeos, mostra ali o presidente russo dirigindo um carro e o líder norte-coreano ali de carona, né? Imagina só a segurança desse carro. Inclusive, há informações de que a Rússia deu até um monstro para a Coreia do Norte, né? Um carro super, hiper, mega tecnológico, blindado, protegido. Esses carros desses chefes de estados aí muito importantes, né? E aí, pessoal, isso vem de encontro com o que os Estados Unidos já tinham dito que informações davam conta de soldados norte-coreanos ali na Rússia, certo? O presidente Zelensky também avisou que soldados norte-coreanos já estavam ficando por ali mesmo, na Ucrânia, certo? Ajudando os russos ali a fazer essa investida ali no território ucraniano. E, pessoal, eu falei aqui algumas vezes. Eu me lembro, agosto de 2022, eu estava em Porto, ali em Portugal, uma cidade belíssima. E eu me lembro, em agosto de 2022, eram poucos meses depois de fevereiro que começou essa invasão. E eu me lembro, lá em agosto de 2022, que já rolava um borburinho de que tropas norte-coreanas poderiam ajudar os russos ali na Ucrânia. E acabou se confirmando, né, pessoal? A questão interessante aqui, ou curiosa, enfim, é que a Rússia não confirmou tropas norte-coreanas ali nessa operação militar especial, né? Eles não chamam de conflito. Eles chamam de operação militar especial, né? Então, desde agosto ali já rolava esse borburinho. E com essas informações, né, pessoal? É difícil a gente acreditar. É difícil, né, esses países que são um pouco complicados aí, falando de Rússia, de Coreia do Norte, né, eles só vão dizer aquilo que lhes apraz, né? Enfim, então, essa é a questão, certo? Cada vez mais se aproximando. Aí, eu também sempre falo o seguinte aqui. Quem diria, em 2018, 2018, o ex-presidente e próximo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele apertava as mãos do Kim Jong-un na Coreia do Norte. Pode pesquisar aí. Foi uma coisa, assim, histórica. Se eu não me engano, tá? Salvo engano, o Trump foi o primeiro presidente americano a cruzar ali aquela... Existe uma demarcação ali entre as duas Coreias, né? E ele foi o primeiro presidente americano, salvo engano, tá? A fazer isso. Então, aí agora, como é que vai ficar essa questão aí de Estados Unidos, de Rússia, Coreia do Norte, muita gente tá esperando, né? É o que eu tô falando aqui. Existem alguns assuntos que estão de molho no mundo, pessoal. Coreia do Sul, Coreia do Norte, China, Taiwan, Israel e Irã, a questão de Cuba, Venezuela, Oriente Médio, muita coisa está de molho até o presidente Trump assumir ali dia 20 de janeiro de 2025. Então, uma hora ou outra, a gente acaba esbarrando nos Estados Unidos, né? Por isso que essa eleição americana foi muito importante. O mundo todo estava de olho. E eu disse, borborinhos já davam conta de que o Trump iria ganhar. Tanto que, se você vê os vídeos aqui, sempre que eu falava dos Estados Unidos, eu colocava a foto do Trump. mesmo ele sendo o ex-presidente, candidato, certo? Sempre aparecia a foto dele aí. E aí ele ganhou realmente, né? Então, muita gente diz que isso já era carta... Como é que fala? Diz que já era... Ai, tem um termo. Enfim, já era... Já era previsto. Certo? Então, vamos aguardar aí cenas dos próximos capítulos. Parece que houve aí... Eu até fiz um vídeo ontem, né? Sábado. Parece que houve um aceno ali da Rússia. O presidente Putin falou o seguinte, olha, se eles quiserem retomar o contato, estamos abertos, aquela coisa toda. O Maduro da Venezuela também falou, Oi, sumido. E aí, Trump? Oi, sumido. Como é que tá? Sabe quando a pessoa manda uma mensagem pra aquela pessoa lá, sumida? Então, o Maduro fez isso, mas vamos ver como é que vai ser a política externa do velho, do novo velho governo do Donald Trump, tá? A gente sempre acaba esbarrando porque Estados Unidos, pessoal. Estados Unidos ajuda a Ucrânia, ajuda Israel, o Irã tem Estados Unidos como inimigo, a Rússia tem Estados Unidos como inimigo, enfim, tem toda essa questão, né? Bom, é isso. Deixe aqui nos comentários a sua opinião e eu quero muito saber o que você pensa, tá certo? Sobre isso. Vejo demais vídeos, um bom domingo, um bom começo de semana, fique na paz, shalom, shalom, lehi traut, que significa paz e até breve. Tchau, tchau.